O samba é a minha mulher amada, o eterno livro de cabeceira. Meu guia no samba é esta rapaziada da velha guarda da Mangueira. Lúcio Pato, China e Baiano, os criadores da batida da estação primeira de Mangueira. Que beleza! Quando ouvir esta batida, foi Mangueira que chegou. Quando ouvir esta batida, foi Mangueira que chegou. A escola que dá diploma ao trambista, a escola que invaidece o artista. As cabrochas mangueirando nas cadeiras, abre alaiaia, quem chegou foi Mangueira. A turma não crê em fracato. Mangueira vai mostrar que ainda é braço. A turma não crê em fracato. Mangueira vai mostrar que ainda é braço. Oi, abri ala, deixa a Mangueira passar. Oi, abri ala, eu quero ver balançar. Oi, abri ala, deixa a Mangueira passar. Oi, abri ala, eu quero ver balançar. Quando ouvir esta batida, Quando ouvir esta batida, Foi Mangueira que chegou. Quando ouvir esta batida, Foi Mangueira que chegou. A escola que dá diploma ao trambista, A escola que invaidece o artista. As cabrochas mangueirando nas cadeiras, A brilha ala, iaia, quem chegou foi Mangueira. A turma não crê em fracato. Mangueira vai mostrar que ainda é braço. A turma não crê em fracato. Mangueira vai mostrar que ainda é braço. Olá, abri ala, deixa a Mangueira passar. Olá, abri ala, eu quero ver balançar. Olá, abri ala, deixa a Mangueira passar. Olá, abri ala, eu quero ver balançar. Quando ouvir esta batida, Eu quero ver balançar. Se você quer ser feliz, Passar uma noite gostosa, Curtir samba de raiz, E mulheres maravilhosas, Eu vou te dar a dica, Ver se descobre onde fica, Lá se encontra os partideiros, Pra cantar samba de roda, Pra cantar samba de roda, E não há moda, Só no canto em queiro, Pra cantar samba de roda, E não há moda, Só no canto em queiro, Se você quer ser feliz, 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 Passar uma noite gostosa, E não há moda, Se você quer ser feliz, Se você quer ser feliz, Se você quer ser feliz, Moçada, vamos embora que o pagode vai começar O pagode lá no candongueiro vai até o sol calhar No samba do candongueiro se vê partideiro de todo lugar Do rio de Alcântara, de São Gonçalo, do porto, da perda até de Maricá Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Passar uma noite gostosa Curtir samba de raiz E mulheres maravilhosas Eu vou te dar a rica que esse disco é onde fica Lá de cursos martineiros Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Quando eu canto o meu samba no meu peito retinia Eu cantava lá no candongueiro na cidade e se ouvia Se a beca anda invocada e já não quer nada com os ápagos seus Leva ela no candongueiro e serás o primeiro a dar graças a Deus Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Passar uma noite gostosa Curtir samba de raiz E mulheres maravilhosas Eu vou te dar a rica que esse disco é onde fica Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro O pagode pra ser bom Tem que ser bom pagodeiro Canta samba de proviso Somente no cartongueiro Lá se canta o samba na ação O samba senzala, o samba pé no chão O samba que abala Que é guardião e que o tempo não cala Se você quer ser feliz Se você quer ser feliz Passar uma noite gostosa Curtir samba de raiz E mulheres maravilhosas Eu vou te dar a rica que esse disco é onde fica Pra se encontrar o samba inteiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Pra cantar o samba de roda e não a moda só no cartongueiro Esse samba foi o primeiro samba que a escola saiu em 1929 Foi esse o samba da vitória e a mangueira ganhou o carnaval Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Tunil, Caolho, Cumprido, Pelado, Chitinho, José, Jurandir Pedro, Paulinho, Zagá, Geraldo, Sapeira, Cinco e Jair Padeirinho, Helio, Turco, isso aqui não é brincadeira Preto, Rico, Ed, Miranda, Sossambista de primeira Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Salve o chininho, anorina, tia, melma, tia, zica, do forno e fogão Tia, miúda, tirengue, as rosas, sabendo nos garantirão Rebolado na cozinha Tamborim de frigideira O refique na panela E o apeto na chaleira Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Carlos Cachaça, Cartola, Geraldo Pereira e Nelson Tavaquinho Nelson Sargento Darcy Abenção aos mestres com todo carinho Paz e amor que é harmonia É João de Luiz Cercinho Zacarias e Zoel Chamou do Bahia de Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Chega de demanda, chega Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira A tia Zélia, Zé Nite, Soninha e o Quintas e quem mais vier Pujando e o narizinho É a velha guarda, dizendo no pé Jamelão fazendo escola, delegado e mocinha A mangueira tem cartola Chega de demanda, chegando e os mestres com todo carinho Com esse time temos que ganhar Somos da estação primeira Salve o morro da mangueira Chega de demanda, chega 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 Se foi bom pra você, pra mim não valeu O que posso fazer, se o erro foi seu Agora é hora da reflexão Procure entender meu coração Acorda, ainda é tempo de você se redimir Não faça chorar, que ele vai sorrir Acorda, ainda é tempo de você se redimir Não faça chorar, que ele vai sorrir Se eu lhe dei a mão, fiz você sorrir Por que me enganar, pra que iludir Era tão bonito, eu era feliz Vamos apagar essa cicatriz Se eu lhe dei a mão, fiz você sorrir Por que me enganar, pra que iludir Era tão bonito, eu era feliz Vamos apagar essa cicatriz Se foi bom pra você, pra mim não valeu O que posso fazer, se o erro foi seu Agora é hora da reflexão Procure entender meu coração Agora é hora da reflexão 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 Procure entender meu coração Se eu chorar, quem lhe faz sorrir? Se eu lhe dei a mão, fiz você sorrir Por que me enganar? Pra que irudir? Era tão bonito, eu era feliz Vamos apagar essa cicatriz Se eu lhe dei a mão, fiz você sorrir Por que me enganar? Pra que irudir? Era tão bonito, eu era feliz Vamos apagar essa cicatriz Vamos apagar essa cicatriz Vamos apagar essa cicatriz Obrigada, velha guarda da mangueira Atenção velho Chico Salve o rio São Francisco Rio de grande evolução Há de ser sempre o primeiro Tradicional e altaneiro E de muita exportação O vale é imenso Os palmeiras são denso Jóia do norte brasileiro Cada dia que avança Surge nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Cada dia que avança Surge nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Paulo Afonso Soberba Cachoeira Transforma o vale em Ribeira Uma das maiores do mundo O governo está preste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo O governo está preste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo Salve o rio São Francisco Salve o rio São Francisco Rio de grande evolução Rio de grande evolução Há de ser sempre o primeiro Tradicional e altaneiro E de muita exportação O vale é imenso Os palmeiras são densos Jóia do norte brasileiro Cada dia que avança Surge nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Cada dia Cada dia que avança Surge nova esperança Ao caboclo é o boiadeiro Paulo Afonso Soberba Cachoeira Transforma o vale em Ribeira Uma das maiores do mundo O governo está preste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo O governo está preste A industrializar o Nordeste Porque o vale é fecundo Salve o rio São Francisco Alô mesmo, seu sargento Chegou o meu conhecimento Que você anda dizendo Que vai me deixar Por isso eu muito lamento Você sabe muito bem Que eu sempre soube amar Vai ver quem foi eu com veneno Dessas línguas de tesoura Que querem me ver sozinho Muito triste, desprezado E compatibilizante Ser o seu carinho Chegou o meu conhecimento Que você anda dizendo Que vai me deixar Por isso eu muito lamento Você sabe muito bem Que eu sempre soube amar Vai ver quem foi eu com veneno Dessas línguas de tesoura Que querem me ver sozinho Muito triste, desprezado E compatibilizante E o seu carinho Já temos intimidade Não há necessidade De você fazer assim Eu te juro que te adoro Minha amiga Eu choro, choro Se este amor já dará o fim Se diz a questão de jura A resta nuvem escura Vai te desmazar Eu juro Minha negra Eu não fiz nada É por essa piada Pra você te amores Chegou o meu conhecimento Que você anda dizendo Que vai me deixar Por isso eu muito lamento Você sabe muito bem Que eu sempre soube amar Vai ver que foi eu com veneno Dessas línguas de tesoura Que querem me ver sozinho Muito triste, desprezado E incompatibilizado Sem o seu carinho Já temos intimidade Não há necessidade De você fazer assim Eu te juro que te adoro Minha negra Eu choro, choro Se este amor chegar ao fim Se fizer questão de jura Essa nuvem escura Vai se desfazer Eu juro Minha negra Eu não fiz nada É conversa fiada Pra você se aborrecer Eu juro Minha negra Eu não fiz nada É conversa fiada Pra você se aborrecer Meu nome de batismo Carlos Moreira de Castro Meu apelido É Carlos É Carlos da Cachaça Mudificou porque Eu preferia cachaça No lugar da cerveja De forma que Aí trocaram Carlos da Cachaça É Carlos da Cachaça Dos arengueiros A fina flor Mito da massa Carlos da Cachaça Da verde e rosa O embaixador O tempo passa Na corredeira Carlos da Cachaça Bebeu mangueira Raiz e tronco Folha sagrada Onde o morro O rei escreve A história do seu povo Mas essa é verdadeira São os tambores Que narram a lenda guerreira No quilombo Da estação primeira E é tão bonito Ver um sanguista Transformar-se Em dança De ramos verdes Onde o vento E a sombra Transmite aos filhos Sua herança Quando o arvoredo Amanhece Vestido rosa Da aurora Bordadeira Cada estrela Troca o céu Pela bandeira Da mangueira Cada estrela Troca o céu Pela bandeira Da mangueira Mangueira Velho da raça Carros cachaça Dos arengueiros Afina a flor Nido da massa Carros cachaça Carpeiro de rosa Embaixador O tempo passa O tempo passa Na corredeira Carpeiro de rosa Carpeiro de rosa Carpeiro de rosa Bebeu bandeira Quilombo da raça Carpeiro de rosa E é tão bonito Ver um sambista Transformar-se em dança De ramos verdes De ramos verdes Onde o vento E a sombra Transmite aos filhos Sua herança Quando o arvoredo Amanhece Vestido rosa Da aurora Portadeira Cada estrela Troca o céu Pela bandeira Da mangueira Cada estrela Troca o céu Pela bandeira Da mangueira Cada estrela Troca o céu Pela bandeira Da mangueira Alvorada Malu Que beleza Eu vim lhe participar Amigo que a mera está Comigo Hoje mora No meu marracã Tem passado Bem de boca Não vai mais no tanque Lava roupa Melhorou Situação Amélia agora É dona do meu Coração Eu venho Eu venho Participar É Amário Amélia agora Tá no meu bloco Tem carro do ano Tem conta bancária Tem passado Bem de boca Ela almoça Janta Tem empregadinho Lá né Pra ela Situação Amélia agora É dona do meu Coração Ela chegou No meu barraco Sentou-se no banco De meu jardim Acabada e maltratada Dei de carinho e amor E tudo que eu posso A implanta Já vem Estar E sei que nada Vai faltar Dentro do nosso lar Juro que nada Vai faltar Dentro do nosso lar Eu venho Eu venho Participar Amigo Que a velha Está Comigo Hoje mora No meu Barracão Quem Passa No meu Barracão Não vai Lá no pé Que lava Roupa Virou Toda situação A velha Flora É dona Do meu Coração Ela chegou No meu Barraco Sentou-se no banco De meu jardim Acabada e maltratada Dei de carinho E amor E tudo que eu posso Dá Dentro do nosso lar E sei que nada Vai faltar Dentro do nosso lar Jurou que nada Vai faltar Dentro do nosso lar E tudo que eu posso Dão Tô pensando em dar uma lente pra ela Quem sabe até um jardim Dentro do nosso lar Juro que nada Vai faltar Dentro do nosso lar Casa, carinho, automóvel Para Amélia você deu Mas na hora dos Finalmente Com licença Eu sou mais eu Meu Deus, amanheceu Se a casa ela voltar Me digo o que fazer Pra gente não brigar Não brigar Meu Deus, meu coração Vive a me torturar Cansado de sofrer De tanto de esperar Esperar A insônia leva a minha loucura Faz da noite uma tortura Faz da noite uma tortura Quando se espera Por alguém voltar Onde anda aquela criatura A minha triste figura É o retrato da desilusão Dói no peito a ingratidão Eu não merecia Eu não merecia isso, não Volta, meu amor Tens o meu perdão Não há motivo Para a nossa separação Por isso volta, meu amor Tens o meu perdão Tens o meu perdão Ainda há tempo Para a reconciliação Meu Deus, amanheceu Se a casa ela voltar Me digo o que fazer Pra gente não brigar Não brigar Meu Deus, meu coração Vem me torturar Cansado de sofrer De tanto de esperar Esperar A insônia leva a minha loucura Faz da noite uma tortura Quando se espera Por alguém voltar Onde anda aquela criatura A minha triste figura, é o retrato da desilusão Dói no peito a ingratidão, eu não merecia isso não Volta meu amor, eis o meu perdão, não há motivo Pra nossa separação Por isso volta meu amor, eis o meu perdão, não há tempo Pra reconciliação Lá, 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 lá Não há motivo pra nossa separação Lá, 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 Eu quero apenas viajar, caminhar Todos os caminhos que não vão mais voltar Ouvindo a voz do vento a sussurrar Doces cantigas que me fazem sonhar Eu quero apenas esquecer que chorei Amar alguém que sonha em sonhos amei Seguir o que não coração de tal Outras verdades procurar Eu quero apenas viajar, caminhar Todos os caminhos que não vão mais voltar Ouvindo a voz do vento a sussurrar Doces cantigas que me fazem sonhar Eu quero apenas esquecer que chorei Amar alguém que sonha em sonhos amei Sentir o que meu coração de tal Outras verdades procurar Gritar-me da recordação Que tristeceu minha alegria Não ser feliz ou infeliz Eu quero tão somente um novo amor Nova poesia Fugir da luz do teu olhar Que tem o dom de me ofuscar Eu quero apenas não voltar Trilhar novos caminhos sem ter pressa de chegar Eu quero apenas não voltar Trilhar novos caminhos sem ter pressa de chegar Eu quero Eu quero apenas viajar Caminhar 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 Por uns caminhos que não vão mais voltar Ouvindo a voz do vento a sussurrar Doces cantigas que me fazem sonhar Eu quero apenas esquecer Que chorei Amar alguém que sonha em sonhos amei Seguindo o que meu coração de tal Outras verdades procurar Gritar-me da recordação Que tristeceu minha alegria Não ser feliz ou infeliz Eu quero tão somente um novo amor Nova poesia Ouvindo a luz do teu olhar Que tem o dom de me ofuscar Eu quero apenas não voltar Trilhar novos caminhos sem ter pressa de chegar Eu quero apenas não voltar Trilhar novos caminhos sem ter pressa de chegar Laia-laia Ouvindo a luz do teu olhar Laia-laia 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 Música Lindo o pendão da esperança Terra de paz e bonança Que tem nome de Brasil Lá onde o sol é dourado O ar prateado Reflete o ouro no chão Lá predomina a harmonia O amor é alegria Em cada coração Não há lugar para comer Porque todo homem Confia no céu de amigo Lindo o pendão da esperança Terra de paz e bonança Que tem nome de Brasil Música 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 Não há lugar para comer Porque todo homem Confia no céu de amê Lindo o pendão da esperança Terra de paz e bonança Que tem nome de Brasil Terra de paz e bonança Que tem nome de Brasil Terra de paz e bonança Que tem nome de Brasil Música Eu estava no Japão quando eu fiz samba Cheio de saudade A minha terra E como tudo acaba em samba Nós estamos aí Música O samba Só pra estação primeira Lembrando que Cartola já pisou por este chão Deixando em cada grão Dessa poeira As marcas invisíveis da paixão Com seu violão A última escalada de mangueira O samba se debruza E olha para trás E se pergunta onde se encontra O fim da ponta da eternidade Que não volta nunca mais E a vida se fez verde e rosa E se transformou desde então Numa fé misteriosa Que não tem definição É pranto, é reza, é cruz É canto, é riso, é luz É força que conduz A alegre multidão E o sonho que se fez Surgiu da sua inspiração E o samba então subiu Ao céu pra terem fim Seu nome divino bordado de ouro e cetim E o samba então subiu Ao céu pra terem fim Seu nome divino bordado de ouro e cetim O samba só ganha a estação primeira Lembrando que Cartola já pisou por este chão Deixando em cada grão Dessa poeira As marcas e o resíduo E o paixão O céu de rodada A última escalada de bandeira O senhor não se lembrou Se olha para trás E se pergunta onde se encontra O fim da ponta da eternidade Que não volta nunca mais E a vida se fez verde e rosa E se transformou desde então Numa fé misteriosa Que não tem definição É canto, é reza, é cruz É canto, é fruto, é luz É força que conduz Alegre multidão E o sonho que se fez Surgiu da sua inspiração E o samba então subiu Ao céu pra terem fim Seu nome divino bordado de ouro e cetim O samba então subiu Ao céu pra terem fim Seu nome divino bordado de ouro e cetim Seu nome divino bordado de ouro e cetim Salve Cartola Salve a Mangueira De Palácio Encantado é que chamo Meu barracão de madeira E esta vida que eu tanto amo Dedico a minha companheira Sempre em seus olhos tristonhos A me esperar como em sonhos Eu encontro em mangueira De Palácio Encantado é que chamo Meu barracão de madeira E esta vida que eu tanto amo Dedico a minha companheira Sempre em seus olhos tristonhos A me esperar como em sonhos Eu encontro em mangueira O meu palácio é de zinco coberto Quando não chove é estrela e sem fim Vejo nos buracos no teto aberto Faz-me parecer que o céu é um jardim E pelos olhos da minha querida Creio que a vida talhoa pra mim Eu sou feliz por viver onde vivo Pois em mangueira a vida é assim De Palácio Encantado é que chamo Meu barracão de madeira E esta vida que eu tanto amo Dedico a minha companheira Sempre em seus olhos tristonhos A me esperar como em sonhos Eu encontro em mangueira O meu palácio é de zinco coberto Quando não chove é estrela e sem fim Vejo nos buracos no teto aberto Faz-me parecer que o céu é um jardim E pelos olhos da minha querida Creio que a vida talhoa pra mim Eu sou feliz por viver onde vivo Pois em mangueira a vida é assim Pois em mangueira a vida é assim Pois em mangueira a vida é assim Salve a minha mangueira Que beleza!